Música 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 Venho ao teu orar Venho te amar Mas Deus me faz assim Pés sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda-me a sair Guarda-me a entrada Ele é minha sombra Mão direita que não para Durante o dia o sol não pode me ver Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Para socorro, vem de Deus Não pago de andar dos montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também todo o céu Aleluia Jesus Vem, eu quero adorar Vem, eu te amar Mas Deus me faz assim Como? Vem sobre a rocha Ele cuida bem de mim Eu quero adorar Gente Vem, eu quero adorar Minha saída Guarda-me a entrada Ele é minha sombra Mão direita que não para Durante o dia o sol não pode me ver Nem não pode te ver Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem direita Para o Te olhar nos montes Em nome de Sonsa, Ele é o Padre de Israel Rei da terra, rei da terra, rei do mundo do céu Estou olhando para os montes Meu socorro vem direita Para o Te olhar nos montes Em nome de Sonsa, Ele é o Padre de Israel Rei da terra, rei do mundo do céu Ele é também o nosso bom Comprisar quem pertence ao Senhor É Ele quem nos guarda É Ele quem nos livra É Ele quem nos protege Obrigado Jesus Tu és o nosso lugar seguro Glória a Deus Vamos cantar pro Senhor Meu lugar seguro Minha proteção Tudo poderoso Deus da minha Eu quero mais uma vez O meu lugar seguro Minha proteção Tudo poderoso Deus da minha salvação Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Meu socorro vem direita Eu sou o bem de Deus Eu sou o bem de Deus Amaro de olhar nos montes Em todos os montes Ele é guarda de Israel Rei da terra, rei da terra E o céu Aleluia Aleluia Ele é o nosso Deus Aleluia Ele é o nome da terra e rei do céu Aleluia O domínio está no meu nome Aleluia O mundo vai estar no controle de Deus Aleluia O sistema pensa que manda Aleluia O homem pensa que manda Eu sou o bem de Deus Mas o Deus que defende o queima Vai ser o amor Deus da minha O controle do planeta Ainda não E tudo é verdade Ele é o Senhor Ele é o Senhor O céu e a terra Bendito é o teu contrato Jesus Levando a minha salvação Você é o Senhor O Senhor Filho do céu O Senhor O Senhor O Senhor Aleluia Eu sou o poderoso Meu Deus Vai ser o Senhor Para saquear o inferno Aleluia Aleluia Eu estou com o Senhor o Glória Glória a Deus Amém Glória Glória Eu estou com o Senhor Minha proteção Glória Glória Todo poderoso, Deus da minha salvação Meu grau Senhor, minha produção Todo poderoso, Deus da minha salvação Estou olhando para os montes O meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Reina a terra, reina o reino do céu O nome, o nome, o nome, sobre todos os nomes Os outros nomes é a organização Ordemismo vivo Metodista Deus é amor Espiteriana, matrimonial Assembleia de Deus O nome, o nome, o nome, o nome, o nome